Olha só, minha gente, o governo federal zerou as tarifas de importação de remédios contra vários tipos de câncer. Vamos saber os detalhes desta importante medida com a repórter Vanessa Lima, ao vivo de Brasília. Oi, Vanessa, bom dia, amiga. Oi, Zucateli, muito bom dia pra você, bom dia a todos. De acordo com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, as tarifas de importação de 13 produtos foram zeradas porque é a pouca produção desses medicamentos aqui no Brasil. E aí, entre esses itens beneficiados, estão medicamentos usados para o tratamento do câncer de próstata. Por isso, esse anúncio foi feito agora, durante o Novembro Azul, que é o mês de conscientização para a importância do tratamento precoce desse tipo de câncer aqui no nosso país. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigada, Vanessa.